Olá, meus amores, aqui é a professora Rosé Vânia, que bom estar aqui mais uma vez com vocês, né? Espero que vocês estejam, assim, todos ótimos, na maior paz, né? Com saúde, todo mundo feliz, e sejam bem-vindos, né? A mais uma aula hoje, como vocês sabem, eu sou a professora Rosé Vânia, eu sou negra, tenho os cabelos negros na altura do ombro, tô usando uma blusa marronzinha clara, um jaleco branco, atrás de mim, né, tem o logo da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do município. Bom, hoje, né, nós vamos ter uma aula de geografia, né, a nossa aula do sexto ano, e é a aula 22. Vamos ver o que a gente tem, né, reservado para hoje na nossa aula. Então, o tema da nossa aula hoje, né, ele tem tudo a ver, né, com a gente morar, né, nas cidades, com a gente viver nesse espaço maravilhoso. Então, nós vamos falar hoje, né, sobre o espaço urbano, o espaço das cidades, o espaço esse que, né, que até bem pouco tempo o Brasil não tinha tanto, né, que a gente vivia mais no espaço rural e, de um tempo para cá, a gente veio evoluindo, né, com o processo industrial, o comércio, as mudanças que ocorreram no campo. Então, a gente acabou vindo morar nesse espaço que a gente chama de espaço urbano, o espaço das cidades. Aqui tem uma cidade maravilhosa, né, bem desenvolvida, arborizada também. Aparentemente, né, a gente olhando assim, parece ser um lugar agradável para se viver, com bastante recursos, bastante oportunidade de emprego, de uma vida melhor, né. Então, você pode perceber que é uma cidade de um país rico e tem muitos recursos, muitas oportunidades, até o céu, né, é todo cheio de nuvem, já dá uma característica, assim, né, de local que o clima, ele não é tão quente, né. Bom, aí, o que é espaço urbano, né? O espaço urbano, como vocês podem perceber, ele é definido como o espaço das cidades, como eu já disse, e aí tem até os desenhozinhos que vocês estão vendo aí. O conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração social. Então, na cidade, a gente tem uma série de coisas que vai caracterizando ali. A gente tem o centro urbano, onde agrega toda aquela parte do comércio, que tem lojas dos mais diversos tipos de coisas para poder vender, né, tem supermercados, tem lojas de calçado, lojas de carros, né, vendedoras de carro. A gente tem, né, restaurantes, espaços de lazer. A gente tem uma série de coisas agregadas, né, espaços religiosos. As ruas são pavimentadas, a gente tem um traçado das ruas, né, bem mais organizado do que os espaços rurais. Então, esse conjunto dessas atividades que ocorrem ao mesmo tempo, elas acabam se integrando e acabam também favorecendo até esse lugar que a gente chama de espaço urbano. Então, na realidade, com a justa posição de casas e edifícios, ou seja, a gente tem ora casas, ora edifícios, prédios, né, os edifícios desses prédios enormes. Alguns deles prédios residenciais, outros prédios comerciais, né. A gente tem diversas atividades práticas e econômicas, como a gente tem espaços de lazer, como os clubes, por exemplo. A gente tem os bancos, a gente tem os espaços das feiras livres, espaços para a prática de esportes, os espaços sociais, né, como as diversas organizações, as escolas, as ONGs, os espaços culturais, como teatros, né, os cinemas, espaços mesmo, tipo arenas que a gente tem, né, os estádios. Então, a gente, no espaço urbano, ele agrega uma série de serviços, uma série de atividades, uma série de locais que você percebe que no espaço rural a gente não encontra ele assim, né. E aí você está vendo aqui uma cidadezinha com o traçado das ruas, onde você vai observar os prédios, as casas, e cada prédiozinho desse aí ou cada casa dessa tem, né, uma função, tem uma característica que vai agregando valores, vai agregando funções, vai agregando atividades a esse lugar que nós chamamos de espaço urbano, né, o espaço das cidades. Bom, dentro dessa questão, né, dos espaços das cidades, a gente tem várias cidades importantes, né, cidades que são referências no mundo como um todo, cidades que pessoas como eu, por exemplo, né, que nunca fui em boa parte dessas cidades que estão aí, a gente fala e lembra, né, dessa cidade, dos filmes, lembra das séries da TV, a gente lembra de noticiários, então são espaços que eles são considerados, né, metrópoles, cidades com grande desenvolvimento, com grandes oportunidades de negócios, grandes recursos que são oferecidos lá, e até o desenvolvimento urbano da própria cidade, ele é totalmente diferente. Algumas são extremamente tecnológicas, né, outras nem tanto assim, mas são cidades que se destacam pelo seu desenvolvimento. E essas cidades que eu coloquei aqui, né, a primeira onda, né, Tóquio, que quando você fala, todo mundo lembra, né, de Tóquio, todo mundo sabe que fica no Japão, aí a gente já remete àquela ideia de tecnologia, já remete àquela, e aqueles prédios, né, que mesmo tendo terremotos, alguns deles nem se abalam tanto pela própria tecnologia e estrutura que é feita lá, né, a gente lembra da cidade do México, vários filmes, né, a gente vê falando do México e fala dessa cidade, Nova York, né, boa parte dos filmes mesmo que a gente assiste acontece nessa cidade aí, a gente sabe muita coisa sobre, né, Nova York, assistindo boa parte dos filmes, né, é a cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante para o território brasileiro, é a nossa metrópole nacional, ou seja, se eu procuro uma coisa aqui em Feira de Santana, eu não encontro, eu vou para Salvador, se eu não encontro em Salvador, né, que é a nossa metrópole, né, local, se eu não encontro em Salvador, eu vou para a metrópole nacional, que é São Paulo, né, eu vou procurar esse recurso lá, seja ele um recurso na área de educação, recurso na área de saúde, né, o que for, a gente, aqui no Brasil, se eu não encontrar, né, em São Paulo, aí eu vou procurar onde? Em Nova York, então, são cidades referências que você sabe que elas agregam ali uma série de funções. Mumbai também, né, uma cidade muito rica, que fica lá na Índia, e que também, boa parte das pessoas já conhece ela dos filmes, já sabe mais ou menos como é que é a dinâmica da cidade ali. Então, esses espaços urbanos, eles são considerados principais pelo seu destaque na economia, pelo seu destaque mundialmente falando, né, o fato de você chegar a citar o nome da cidade e estar em outros lugares do mundo e saber em que canto fica aquela cidade. São Paulo, por exemplo, é a cidade que representa o território brasileiro aí no espaço mundial. E aqui também é a nossa cidade mais rica, né, com um desenvolvimento muito mais acelerado comparado até com outras cidades do nosso país, né. Bom, mas aí como é que começou, né, esse processo, né, de formação das cidades? Se eu disse lá no início, né, que eu sei que vocês estão atentos, vocês estão lembrando, eu disse lá no início que as nossas cidades até bem pouco tempo não tinham muita importância. Por quê? Porque o Brasil era um país agrícola, era um país essencialmente rural. Não que a gente tenha mudado, né, muito, mas agora a gente agregou a atividade da indústria, né, a gente ainda continua sendo um país agrícola, né, a gente tem essa característica, não é o carro-chefe praticamente, ou não é só ele, mas agora a gente também tem a parte industrial. Mas antes a gente era rural, vivia essencialmente, né, lá no espaço rural e poucas vezes, só quando queria comercializar alguma coisa assim, é que a gente vinha, né, no espaço urbano, né, no centro da cidade, como a gente chama. E aí o que é que acontece? Esse espaço rural, ele foi se modernizando, ele foi afunilando também por conta de todas as mudanças tecnológicas, não foi tendo tanto emprego assim para as pessoas que moravam no espaço rural. E aí, em busca de melhores condições de vida, houve esse processo migratório do campo para a cidade. Por quê? Porque a cidade de São Paulo estava se construindo, Brasília também estava se construindo, se industrializando, né, São Paulo ali começou aquele processo de industrialização. Antes, né, também já tinha tido um outro processo migratório com a questão do café. E aí esses fluxos migratórios ao longo da história, né, para a cidade, a gente foi se transformando, né, num país urbano. A gente foi percebendo que essas características da cidade, né, com o emprego lá e essas cidades se formando, pegando muita gente, principalmente na construção civil e as dificuldades enfrentadas no espaço rural pela falta de emprego, às vezes a falta de chuva, a falta de condição financeira, fez com que muitas pessoas migrassem para esses espaços urbanos e, consequentemente, começamos a ter um certo desenvolvimento. A partir daí, com a formação das indústrias, se consolidou mesmo esse espaço urbano como, né, o espaço da economia principal das cidades. E aí a gente foi mudando, né, da década de 45 para cá, mais precisamente a década de 60, 70, esse processo se consolidou de vez. E aí hoje nós somos essencialmente urbanos, nós não somos essencialmente rural, como era antes, né. Bom, mas aí quais são essas atividades, né, que a gente tem nesse espaço econômico, no espaço econômico urbano, né, quais são essas atividades econômicas que a gente tem lá. A principal que eu falei para vocês, né, que atraiu a vinda das pessoas foi essa industrialização, mas para esse processo de industrialização ocorrer, a gente precisa do setor de serviços, a gente precisa de um setor de comércio, a gente precisa de uma infraestrutura ali, e eles acabam se casando. Então, a gente percebe que esse setor de serviços, ele foi crescendo, e à medida que ele foi crescendo, foi agregando mais pessoas, mais pessoas foram vindo para trabalhar nesses serviços, e o espaço urbano aumentando cada vez mais. Então, a atividade industrial no nosso país, a gente não tem muito aquelas indústrias de tecnologia de ponta, né, a gente trabalha mais com as indústrias de base, e, consequentemente, ela começou a atrair uma quantidade de pessoas para esse trabalho aí, e essas indústrias, no lugar onde elas se instalam, acabam desenvolvendo um comércio, e esse comércio exige uma série de serviços, né, não vale entender detalhadamente cada uma dessas etapas. O setor de serviços está dentro do setor terciário, não sei se vocês lembram de outras aulas que nós já tivemos, quando a gente falou do setor primário, que é aquele setor da agricultura, da pecuária, né, do extrativismo, o setor secundário, que é o setor das indústrias, das fábricas, e o setor terciário, que é esse setor de serviços, o setor do comércio. Então, vamos falar agora, né, desse setor terciário, que está ligado diretamente à prestação de serviços. E aí, nesse espaço, a gente fala principalmente dos professores, dos advogados, dos profissionais liberais, daquelas pessoas que praticamente vendem o que sabem fazer, né, elas vendem a sua força de trabalho, elas desenvolvem atividades que são essenciais para, né, esse setor, para que ele desenvolva, né. E aí, necessariamente, né, já entram também os contadores, né, entram os médicos, então é um setor bastante importante e que, se tem pessoas, vai precisar, né, de que as pessoas, elas se formem, que sejam, né, defendidos seus direitos e os mais diversos tipos de serviços lá, como eletricistas, né, de pedreiro, é um setor bastante importante e que acaba, né, servindo, bora dizer assim, de suporte para os outros setores. Dentro desse setor teciário, como eu falei para vocês, além dos serviços, a gente tem o comércio de modo geral, que aí já vai entrar, né, todo o setor, né, de supermercado, as lojas, seja, olha, de calçado, de tecido, de, sei lá, produtos eletroeletrônicos, esse comércio varejista que a gente tem. Então, o setor teciário está ligado diretamente ao comércio varejista. E aí, o que é que você vai perceber? Que esse setor, ele abastece praticamente os outros setores, porque não tem como o setor de serviços trabalhar se eu não comprar as ferramentas, não comprar, né, todos aqueles insumos, aquelas matérias-primas que eu vou precisar para poder trabalhar. assim também o setor industrial, ele precisa comprar as ferramentas, comprar matéria-prima, comprar coisas simples também, né, como copo, o que for para funcionar ali a indústria, ele também precisa do setor teciário. Então, há uma interligação entre os setores da economia, eles não sobrevivem sozinhos, né? Até para a gente construir esse comércio, a gente também precisou de coisa lá da construção civil, da indústria, né, de construção civil, da questão, né, das ferramentas que a própria indústria, ela fabrica. Então, eles são ligados, o setor teciário, ele está ligado ao setor de comércio. É ele praticamente que vende tudo o que é produzido em todos os outros setores, né, da economia. Aqui, por fim, né, falando da indústria, atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas, equipamentos, produções de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Aqui, a gente tem que dar uma atenção enorme, principalmente na geração de energia, porque para que esse setor funcione, ele precisa ter uma matriz energética boa. não tem como você querer que algo funcione sem ter a energia. E, consequentemente, uma energia que não é de boa qualidade, esse serviço, ele acaba perdendo, né, produção, e essa produção, ela vai interferir depois na quantidade de recursos gerados, né, dentro do próprio país. Como eu falei para vocês, ele, né, ele atua no setor de produção de máquinas, por exemplo, as máquinas que eu vou trabalhar lá no setor primário, no setor agrícola, quem é que está fazendo? A indústria. Desde máquinas mais simples, até aqueles tratores, aquelas máquinas, né, bem mais elaboradas, que trabalham, né, fazem aquele trabalho bem pesado mesmo, principalmente, né, na indústria automobilística, quem é que constrói aquelas máquinas? Também é a própria indústria. Esses equipamentos todos que precisam, né, para conservar, para etiquetar, para fazer uma série de coisas lá, também quem é que faz ele? a indústria. É claro que depois eu preciso do setor do comércio para poder vender isso aí. E o setor de serviços compra esses equipamentos para oferecer serviços para a gente. Percebeu a relação que tem entre a indústria, entre o comércio e entre o setor de serviços? A construção civil, porque se ela não constrói esses prédios, essas casas, né, esse, as ruas, né, todos esses edifícios que a gente tem aí, não tem essa estrutura para que a gente vá se desenvolver. Então, o setor está intimamente ligado ao outro. E eu tenho aqui a indústria como o carro-chefe para o processo de urbanização, né, das cidades. Não tem como chegar e dizer assim que vai ter um desenvolvimento urbano se eu também não começar a trabalhar nessa ideia da industrialização. É claro que a gente ainda precisa avançar muito, né, principalmente nas indústrias de tecnologia de ponta, mas, em compensação, a gente já está bem encaminhado comparado o que era em algumas décadas atrás, viu? Então, o setor da indústria emprega muita gente, ele também desenvolve ali aquele lugar porque ele traz empregos diretos e empregos indiretos, né? Eu tenho os empregos direto ali da indústria e tenho os empregos que são gerados em volta ali para desenvolver aquela atividade industrial. Desde restaurantes, né, hotéis, as residências, né, que os funcionários da própria indústria vai usar, o sistema de transporte. Então, no lugar onde se instala uma indústria, a infraestrutura muda muito, né? Basta a gente observar essas cidades que são polos industriais que a gente vê que até o PIB dessa cidade, que é o produto interno bruto, eles são maiores do que cidades que não são industrializadas. Bom, eu não quero muito, né, explicar isso aqui direitinho porque já vou logo dando um spoiler para vocês, né? A gente vai ter uma aulinha só sobre problemas urbanos, mas eu não podia falar das cidades sem citar, né, alguns problemas urbanos. Então, eu vou ser bem breve, né, nessa explicação aqui e depois, né, espero que vocês assistam, né, no canal, a nossa aula de problemas urbanos, né? Vamos lá. Os principais problemas urbanos que a gente tem se juntam a uma série de pessoas e que muitas delas vão em busca de melhores condições de vida. Às vezes, a cidade não está estruturada para isso. O primeiro problema é a segregação espacial, né? Que aí, na realidade, vão ocupando os locais mais, bora dizer assim, mais baratinhos, porque eles chegam, né, em condições, assim, de procurar ainda um emprego, né? Não chega com muito dinheiro. E aí, há uma segregaçãozinha no espaço, uma exclusãozinha onde você vai perceber diretamente os espaços mais ricos e os espaços mais pobres, né? Depois a gente vê isso, como eu falei para vocês. A questão da favelização, se eu não conseguir, né, fazer parte desses, né, desses condomínios, dessas casas, alugar uma casa lá, começa, né, o processo de favelização. Eu vou procurar bairros de rendas mais baixas, algumas vezes até, né, não tem a legalização direito ali daquele terreno, mas aí a gente vai procurando comunidades mais, digamos assim, bairros, né, mais acessíveis à renda que a gente tem. E aí, o que que acontece? Esses bairros, normalmente as ocupações são irregulares, as ruas também não têm aquele traçado direitinho, mas eu não vou me atem muito para não tirar, né, muito a curiosidade de vocês assistirem, né, a próxima aula. Outro problema é o lixo, né, que precisa ser feito um estudo de onde descartar esse lixo, à medida que vai aumentando a população, também aumenta a quantidade de lixo, à medida também que vai aumentando o desenvolvimento tecnológico, também aumenta essa quantidade de lixo, e assim sucessivamente. E depois saber que destino, né, correto dá esse lixo. Aí, se eu tenho, né, se eu formo mais centros urbanos, com mais prédios, mais ruas asfaltadas, eu vou acabar, né, formando ilhas de calor, espaços que vai ter a temperatura bastante elevada por conta dessas alterações da poluição e da questão da impermeabilização, também, né, do solo. E aí, há, né, uma inversão térmica quando ocorre essa transferência de calor, né, dos espaços. Eu não vou, né, explicar mais muita coisa sobre isso, que eu estou aguardando vocês na aula, né, de problemas urbanos, é só porque faz parte, né, do espaço urbano, e a gente não podia deixar de falar, mas ele vai ter uma atençãozinha especial, como eu falei pra vocês, né. E aí, na cidade, né, gente, não tem só problemas, a gente tem também aqueles espacinhos legais, né, os espaços de lazer, principalmente nos países mais ricos, as pessoas saem com a família, né, agora eles estão, né, no período do verão, então é comum a gente assistir, né, nos noticiários aí, eles lá nos parques com os seus tablets, os seus iPods, os seus notebooks, seus celulares lá, ou as suas cestinhas de fruta, o que for lá, né, um tapetinho ali, bota na grama, e todo mundo ali vai curtir aquele dia de lazer ali, então, quanto mais, bora dizer assim, né, desenvolvida é a cidade, mais esse padrão de qualidade de vida é frequente, e aí você vê as famílias se reunirem num dia de domingo, num dia de sol, num dia de feriado, lá nos parques. Infelizmente, a gente aqui, são poucas cidades que a gente pode fazer isso, né, por conta de uma série de coisas, a exemplo até, né, da conservação dos parques, da violência, de uma série de coisas, às vezes a gente não pode ficar nem na porta. Mas, a gente falando, né, dos espaços de lazer, são vários, eu citei aqui alguns pra vocês, mas a ideia aqui, né, é que esse momento de lazer, que na maioria das vezes a gente curte ele em família, né, mas mora lá, com amigos também, né, então eu citei alguns, os cinemas, né, são na cidade, os principais espaços de lazer, são o cinema, onde tem aquelas projeções, né, de filmes hollywoodianos, de vários lugares, né, mas aí agrega que muitas pessoas vão, né, assistir esses filmes, e é um programinha bem legal, e é comum até a gente fazer, os restaurantes, esses aqui, né, tabelinha praticamente, né, as famílias se reúnem, principalmente nos feriados, muita gente que trabalha fora usa todos os dias esse espaço, e ao shopping, né, é um programinha bem legal, principalmente, para os jovens, o teatro, com peças maravilhosas, os estádios, né, para quem gosta de futebol, para quem gosta de esporte, é o local de lazer, né, para eles, cada pessoa com sua característica, cada pessoa com, com suas peculiaridades lá, né, escolhe o seu, o seu momentozinho, né, de lazer preferido, tem gente que adora sair só para comer, tem gente que sai para ver filme, que faz isso tudo também, as praças, como eu falei, principalmente os idosos aqui no Brasil, né, ocupam muito nossas praças, para aquele momentozinho do joguinho, né, de dominó, da dama, o joguinho de baralho, para esparecer, né, os parques, a gente aqui tem um bocado, tem um monte de parques, a gente vive num país, né, onde tem a Mata Atlântica, então tem muitos parques para a gente poder, né, visitar, o mercado de arte, tem vários mercados, né, com artesanato, com a cultura local ali, aqui, inclusive em Feira de Santana, a gente tem também o nosso mercado de arte, e a gente tem uma infinidade de lugares, aí tem os museus também, né, que servem como espaço de lazer, e esses espaços, restaurante, estádio, teatro, museu, parque, mercado de artes, praças, é, praticamente, é o que a gente chama de cidade, né, aqui também eu não, eu não coloquei, mas tem os observatórios também, que são pontos bem legais, principalmente quando vão ter alguns fenômenos naturais, né, tipo eclipse, né, sei lá, assim, a passagem de um cometa, reúne também muitas pessoas nesses espaços aí, e eles são espaços característicos desse espaço urbano que a gente está estudando agora, né, bom, mas em compensação, infelizmente, o espaço urbano, principalmente, né, nos países mais pobres, né, nos países emergentes, nos países que têm índice grande de desemprego, taxa de analfabetismo, que tem, né, essa concentração de renda demais, né, e alguns outros, né, faltando tudo praticamente, a gente, infelizmente, né, enfrenta muita violência urbana, e hoje em dia, né, ela aparece de diversas formas, a gente, eu costumo dizer que a gente praticamente vive preso em casa, hoje as nossas casas, por conta da violência urbana, ela tem câmeras, ela tem cerca elétrica, ela tem concertina, tem os muros lá em cima, os portões cada vez mais fechados, por quê? Porque a gente tenta se prevenir, né, de alguma forma, dessa violência urbana, e a gente sabe que ela realmente está aí, a gente já sai, já um pouco cabreiro, tem determinados horários que a gente não pode ficar na rua, né, tem a questão também das balas perdidas, as pessoas que vivem nos bairros mais populares, às vezes tem toque de recolher, não pode sair em determinados horários, alguns até nem podem entrar em determinados bairros, ou nem se relacionar com pessoas de outros bairros, então ela aparece, gente, de diversas formas, ainda tem a violência doméstica também, a violência infantil, é uma série de coisas, a gente liga o noticiário, e a gente escuta muito sobre isso, e é uma situação bastante complicada, né, a gente viver hoje em dia nos espaços urbanos, por conta dessa violência, os roubos, o assalto, essas coisas, né. Então, gente, aqui, né, olhando o mapa da violência, a gente vai perceber, né, que tem uma série de questões, não é somente o ladrão, não é somente o traficante, não é somente aquela pessoa que está lá na ponta, uma série de questões, empurro para que a gente tenha isso, né, a questão da omissão, da educação precária, a corrupção que é grande, a exclusão, né, que as pessoas, elas não se sentem, incluídas em boa parte dos serviços que a cidade oferece, as desigualdades sociais, né, principalmente com essa concentração de renda enorme que tem, a desestruturação familiar, onde o pai mais a mãe, às vezes, estão desempregados, ou, né, e já passa por uma série de problemas ali, e aí acaba perdendo aquela base, aquela referência, a falta de respeito, às vezes, que hoje a gente tem uma criação totalmente diferente, né, os jovens acabaram ganhando liberdade, mas, às vezes, também não tem muita maturidade para poder usar essa maturidade, o desemprego, porque a falta de dinheiro, o desalento, isso também gera uma série de situações ligadas, né, à violência, tem o tráfico, que, às vezes, essas outras questões todas aqui, né, jogam a pessoa nesse espaço aí, que está envolvido com a questão das drogas, e aí vem a questão do preconceito, que aí envolve uma série de outras situações, né, para a gente, né, observar isso, então, essa questão da violência, ela não é atrelada a uma coisa só, porque é muito comum a gente dizer, ah, a violência, e todo mundo lembra, ah, o tráfico de drogas, mas ela não, ela tem uma série de coisinhas antes, que a gente precisa analisar também, que também são violências, e que, às vezes, até pode gerar outros tipos de violência, a gente, essa questão do preconceito mesmo, preconceito, a discriminação, tem gerado muitos atos violentos aí, principalmente relacionado à escolha sexual, né, das pessoas, a vida sexual, que são delas, mas que, às vezes, incomoda, né, outras pessoas também têm gerado muita situação de violência, muita situação de exclusão, e a gente, às vezes, né, acaba culpando uma única situação, mas é todo um processo que envolve aí, né, bom, agora, né, a nossa revisãozinha básica, vocês viram que nós falamos das cidades, que nem sempre no Brasil, né, a gente era espaço urbano, mas depois que nós passamos a ser espaço urbano, hoje em dia, né, mais 75% do Brasil, ele já é urbano, a gente tem uma série de serviços ligados ao setor primário, ao setor, ao setor terciário, e ligado ao setor industrial, né, onde a gente tem toda uma série ali de vendas de produtos, de venda de serviços, de fabricação de produtos, né, nas indústrias, nós falamos também na aula de hoje, né, sobre a questão dos espaços das cidades, que eles são vários espaços culturais, espaços de trabalho, né, espaço de lazer, e, por fim, essa cidade, ela cresceu um bocado, ofereceu uma série de oportunidades, mas não foi para todo mundo, aí vem a exclusão social, e junto com essa exclusão social, também vem a questão da violência. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês.